Olá, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. O uso de animais com finalidade científica em pesquisas vem trazendo questionamentos éticos e gerando debates. Um pesquisador gaúcho foi o primeiro brasileiro a receber o prêmio Lush Prize na categoria Jovem Pesquisador. Esse prêmio é entregue a profissionais, entidades e organizações que lutam contra a utilização de animais como cobaias em pesquisas. E para falar sobre este tema, nós recebemos hoje aqui no estúdio um mestre em saúde pública e doutorando em biotecnologia pela Universidade Federal Fluminense, Robert Baczynski. E eu lembro, no início do programa, você pode enviar a sua sugestão, o seu comentário ou a sua pergunta aqui para o nosso estúdio, interagir com o nosso convidado através do facebook.com.br cidadania.tv. Aguardamos a sua participação. Muito boa noite, Robert. Oi, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Bem-vindo aqui ao Cidadania. Bom, primeiro, parabéns por estar interessado nesse tema, né, que eu acho um tema bastante importante. Nossa, muito obrigada pela sua presença. Eu acho que seria importante a gente começar contando um pouquinho da tua trajetória, como que tu se engajou e quais as tuas preocupações com relação à utilização de animais em pesquisas. Bom, a história é um pouco antiga, tá? Então, eu cresci aqui no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade pequena chamada São Vicente do Sul, e lá eu tive muitos animais sempre, né? Então, cachorros e gatos, sempre gostei de animais. E sempre gostei de biologia, até por influência da família. Eu tenho uma tia que é bióloga. E eu sempre quis fazer biologia e trabalhar com animais, ajudando os animais. Essa era a minha ideia. E nessa cidade pequena tem uma escola agrotécnica, que agora é o IFE, né? O IFE Farroupilha, no campus de São Vicente do Sul. E eu comecei a fazer um curso de técnico em zootecnia. E nesse técnico, a gente tinha aulas práticas de como criar animais para a produção. Então, naquele momento, quando eu descobri como se criavam animais para a produção, tinha práticas, por exemplo, de corte de dente, corte de cola, castração de leitões, né? Eu resolvi parar de apoiar o consumo de animais. Então, me tornei vegetariano, eu tinha 13 anos na época. E depois me tornei vegano, ou seja, parei de comer produtos de origem animal e utilizar produtos de origem animal. E entrei na biologia, primeiro na Federal de Santa Maria. Fiquei um semestre lá. Como tinha passado aqui na Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, eu resolvi vir para Porto Alegre. E aqui eu me deparei também com aulas práticas, com uso de animais. Então, como eu já tinha decidido que eu não ia mais fazer isso, eu resolvi me negar a utilizar animais em aulas práticas. Era algo que você já esperava encontrar na faculdade essa situação? Já tinha pensado sobre esse assunto? Na verdade, eu nunca pensei sobre isso antes de entrar na faculdade. Eu estudava, lia bastante sobre a ética animal. Aqui em Porto Alegre, eu conheci o grupo da Sociedade Vegetariana Brasileira. Então, descobri pessoas que pensavam parecido comigo. E quando me dei por conta de que eu ia ter que utilizar animais em aulas práticas, daí eu comecei a estudar, comecei a buscar alternativas. Só que a academia ainda é... Bom, a academia e a ciência é uma produção social, na verdade. A ciência não é livre de influência social e ela é formada por paradigmas. Então, quando a gente está num paradigma dominante, que é a utilização de animais, a tendência é que o paradigma se mantenha. E então, os professores acabam querendo que os alunos entrem nesse paradigma do uso de animais. Isso já acontece desde o início do curso? Como é que funciona? É, já. No primeiro semestre, pelo menos, já tem a aula de zoologia, em tradução de zoologia, em que a gente é levado a fazer coletas de invertebrados ou levado a fazer coletas de peixe. Então, até nessa primeira aula, mesmo de coletas de répteis, anfíbios e peixes, eu pedi para largar os animais de volta. Na verdade, o peixe foi um pouco complicado, porque o professor já pegava o peixe e jogava direto no formol para conservar com os peixes vivos. Então, é um pouco chocante. E naquele momento que eu me dei conta, nossa, eu não quero fazer isso. Eu não quero colaborar com essas aulas práticas. E tentando conversar com os professores, naquela época eu tinha o sangue mais quente na adolescência, também, então, eu não sabia como agir com os professores. E não tinha muito apoio científico, na verdade. Então, eu tinha muito apoio de amigos aqui de Porto Alegre, mas não tinha apoio científico, como hoje a gente tenta ajudar os estudantes, ajudar a melhorar essa relação entre o aluno objetor, aquele que não quer utilizar animais, e o professor que está no paradigma do uso de animais. E na URGS não funcionou, acabou que eu entrei com um processo de objeção de consciência, que é essa ideia, que é um processo legal, baseado na Constituição, que a Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer nada que vá contra seus princípios morais. E é um recurso também baseado nos direitos humanos, contra a discriminação por pensamento ideológico. E aconteceu que eu entrei com esse processo na universidade. Isso já no início do curso ainda? Isso foi já no segundo ano do curso. E como esse processo tramitou? O que aconteceu? Daí a universidade me negou o processo, a corrigidoria da universidade, que é o órgão jurídico da universidade, disse que o aluno não tem direito à objeção de consciência, porque quando ele entrou na faculdade, ele aceitou as regras do jogo, e que seria o mesmo que um soldado pedisse objeção de consciência para não matar o inimigo numa guerra. Sendo que a objeção de consciência surgiu na Segunda Guerra Mundial, através de soldados italianos, por isso tem o nome também de excusa de consciência, para os soldados não matarem os inimigos. Então, é um próprio desconhecimento da própria corrigidoria. E daí, a universidade negando, teve uma pressão bastante grande, inclusive por parte dos professores, uma opressão, por parte de alguns colegas também. E, ao mesmo tempo, eu entrei com um processo jurídico contra a universidade, chamado Mandato de Segurança, porque a universidade estava me obrigando a fazer uma coisa que a Constituição me defendia. E a única pessoa que me apoiou na universidade, na verdade, não foi nem na faculdade de Biologia, foi na faculdade de Educação, foi a professora Nádia Geisa da Silva, que ela orientou um projeto meu de métodos alternativos para a educação. Então, pelo menos eu tinha alguém na universidade que me apoiava em um projeto que iniciou um projeto de educação, que hoje eu ainda sigo o projeto de educação e o projeto de métodos alternativos. Falando um pouquinho sobre... Bom, como se deu esse desfecho na faculdade? Eu ganhei o processo jurídico, em primeira instância, ganhei a LIMINAR, e a LIMINAR me protegeu para não utilizar animais nas aulas de Bioquímica e Fisiologia. Isso aconteceu ao longo do curso. Isso. Daí eu consegui terminar essa disciplina sem utilizar animais, ganhei o processo em primeira instância, daí terminei o curso, a universidade recorreu em segunda instância, e daí eu perdi o interesse no processo, porque eu já tinha me informado. Então, a gente parou em segunda instância. E falando um pouquinho sobre esses métodos alternativos, quais são as alternativas para estudar essas questões na área da biologia sem utilizar os animais? Então, a gente tem que dividir em pelo menos dois campos, de qual o objetivo do uso de animais. Se for para a educação, nós temos... O que é a educação? A educação, o professor quer demonstrar um processo para fixar o conteúdo, para fixar aquele conteúdo que está sendo passado para o aluno através de uma aula prática. Se for para a educação, não precisa matar um animal para aquilo. Existem modelos, existem outros métodos, modelos computacionais, existem modelos manequins. Se for para a aula de veterinária, por exemplo, pode-se utilizar a conservação de cadáveres de animais que morreram naturalmente, ou que foram eutanasiados por uma questão de benefício do animal, no caso de doenças terminais, quando o animal está sofrendo, e conserva esse animal por uma solução que vai durar até um ano. Então, os procedimentos básicos, ou anatomia, técnica cirúrgica, nos procedimentos básicos, pode ser feito em cadáveres. A USP, por exemplo, a Faculdade de Medicina Veterinária e Exotokinia da USP, não utiliza animais para aulas de anatomia, técnica cirúrgica, ortopedia. E existe também uma discrepância, porque, ao mesmo tempo que eu estava passando por isso, na Faculdade de Biologia aqui da URGS, a Faculdade de Medicina da URGS, que é uma das melhores faculdades de medicina do Brasil, já tinha substituído todas as aulas práticas com animais. Então, você entende que eles têm aulas de fisiologia, bioquímica e outras aulas mais complexas, e eles não utilizam animais na Faculdade de Medicina. Mas na Faculdade de Biologia, os professores diziam que eu era obrigado a utilizar. Algo contraditório. Um pouco contraditório. E foi uma opressão que a faculdade de educação, a pesquisa em educação, deu bastante base teórica para isso, que, por exemplo, Paulo Freire, que é um pedagogo brasileiro muito famoso, o que ele diz? Que existem dois tipos de opressão. Um tipo de opressão é a opressão do opressor para o oprimido, que é a opressão clássica. E outro tipo de opressão é dos oprimidos, do grupo oprimido, para com um oprimido que vai contra o sistema. Porque no momento que um oprimido vai contra o sistema, o opressor vai oprimir ou vai reagir contra todos os oprimidos. E isso se dá na academia. Então, muitos alunos, colegas meus, por exemplo, que eram contra o uso de animais ou a favor de métodos alternativos, eles acabavam me oprimindo a não ir contra o sistema por medo dos professores, por medo do professor dar um teste mais difícil, por medo do professor fazer uma aula mais complicada. e é um sistema bastante cruel. E eu achava que isso tinha se modificado. Até que esse ano, a gente tem... Naquela época, eu conheci o professor Thales III, da Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais. Nós temos um grupo chamado 1RNET. O que é 1RNET? Existe um conceito dos três R's, que é reduzir, refinar e substituir o uso de animais, de replacement. Então, a gente trabalha com o R da substituição, do replacement. E... Então, a gente trabalha ajudando os alunos e professores a substituir o uso de animais por uma educação humanitária. E é cerca de um... Como é que se dá isso na prática? Traz alguns exemplos. É, por exemplo, tem a técnica de conservação de cadáveres para a veterinária, tem modelos computacionais para a fisiologia. No lugar do aluno ficar assistindo um professor, injetar drogas numa RAM, o aluno pode levar um software para casa, ou baixar um software no seu computador, em que ele vai ter um software animado, mostrando os equipamentos, e ele pode injetar as drogas. Inclusive, o site do teu, do grupo de pesquisa, está aparecendo aí na tela, do Narnet. Então, você pode entrar, curtir no Facebook, entrar em contato conosco, quando quiser. Se tiver algum aluno que precise de apoio, pode mandar mensagem instantânea. Bom, então tem vários... Lá nesse site a gente coloca, inclusive, alguns métodos alternativos. E... Como é que vocês trabalham essa questão dos direitos dos animais? Vocês trazem esse debate dentro do grupo? Sim, na verdade, eu entrei em questão de métodos alternativos por questão de ética animal. Porque eu acredito que os animais não devem ser utilizados pelos seres humanos, porque eles têm os interesses próprios. O animal tem o interesse em se manter num ambiente que ele evoluiu para aquilo. Então, ele tem interesse, por exemplo, de conviver no seu ambiente natural. Então, eu não posso tirar o animal do ambiente natural, porque eu vou estar negando esse interesse dele. E eles não são seres éticos, eles não pensam de uma forma ética, mas nós pensamos. Então, como nós pensamos, nós temos essa obrigação para com os animais. E cerca de dois meses atrás, eu dei duas palestras, uma sobre métodos alternativos na educação e uma sobre métodos alternativos na ciência, numa universidade federal do interior do Rio de Janeiro. Lá eu conheci uma menina, que duas meninas, elas estavam entrando com o processo de objeção de consciência para as aulas de zoologia. A universidade dela, diferente da URGS, já tinha, a corrigidoria já tinha aceitado o direito de objeção de consciência, mas os professores não aceitam. Por quê? Porque os professores não conhecem os métodos alternativos. E outros métodos de trabalhar essa questão em sala de aula. Exato. Robert, eu quero te pedir licença, um minutinho, a gente logo, logo vai continuar conversando, tá certo? Agora, o Cidadania vai fazer um breve intervalo, muito rápido, nós já voltamos. Estamos de volta com o Cidadania, e hoje falamos sobre a utilização de animais em pesquisas científicas. Mas antes de continuar conversando com o convidado aqui no estúdio, eu gostaria de lembrar que é época de férias e existem muitas programações culturais aqui em Porto Alegre e atividades que você pode aproveitar no verão na nossa cidade. Agora nós vamos conferir a reportagem da Líriam Cifoentes. O jardim orgânico de Porto Alegre é um dos cinco maiores desse tipo no Brasil, em vista da diversidade de sua coleção e de sua boa organização. São 8 mil exemplares de 650 espécies da flora nativa do Rio Grande do Sul, distribuídos em 39 hectares. Durante a semana, o jardim é visitado principalmente por estudantes, organizados em excursões escolares. Já nos finais de semana, o público é mais diversificado. Em geral, o principal atrativo do jardim para os visitantes é a natureza. O contato com a natureza é bem importante, ainda mais para quem mora numa cidade de pedra, né? Hoje a gente veio para fazer as fotos da Laura, que está chegando no final de abril. Também quero que ela tenha um contato com a natureza desde antes dela chegar aqui. Já vim algumas, mas a gente está querendo fazer alguma coisa diferente, tirar umas fotos, comer. Porque a gente era do mesmo colégio, aí todo mundo se separou um pouco, a gente está se reencontrando. Então, a gente vai fazer um piquenique, comer e tirar umas fotos, assim, sabe? Na natureza. O projeto para um jardim botânico em Porto Alegre é do início do século XIX, quando Dom João VI, depois de criar o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, enviou mudas para Porto Alegre a fim de estabelecer um outro parque semelhante na capital gaúcha. Essas mudas não chegaram à cidade, ficando retidas em Rio Grande, onde foram plantadas. O projeto só se concretizou em 1958, quando o Jardim Botânico de Porto Alegre foi inaugurado com uma coleção de quase 600 espécies. Também administrado pela Fundação Zobotânica e dentro da área do Jardim Botânico, fica o Museu de Ciências Naturais, que conta com uma exposição rotativa e outra permanente. A rotativa exibe temas sobre o ambiente natural e peças especiais de acervo. Já a exposição permanente apresenta a riqueza das espécies nativas do Rio Grande do Sul, tanto da flora quanto da fauna. O Jardim Botânico de Porto Alegre funciona todos os dias da semana, exceto segunda-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. O ingresso para adultos é de R$ 5,00 e de R$ 2,50 para estudantes e pessoas acima de 60 anos. A entrada é gratuita para crianças até 10 anos. O ingresso também dá acesso ao Museu de Ciências Naturais. Está certo aí, você conferiu então essa reportagem da colega Lirian sobre o Jardim Botânico, uma boa alternativa para o período de férias aqui na capital. E aqui no estúdio eu estou recebendo o professor pesquisador, doutorando em biotecnologia pela Universidade Federal Fluminense, Robert Bachinski. Robert, no primeiro bloco nós falávamos sobre a utilização de animais em pesquisas, principalmente na área acadêmica, mas a indústria também tem utilizado muitos animais. Como é que está isso? Ainda utiliza ou vem diminuindo para pesquisas? Bom, eu já entro em sessão, só quero terminar aqui. É muito importante que os professores incentivem os alunos que não querem utilizar animais para mudança de paradigma. Por exemplo, nessa faculdade interior do Rio de Janeiro, teve essa aluna que me procurou, eu orientei elas a entrar em contato com professores de uma forma super colaborativa para iniciar uma pesquisa, para eles começarem a desenvolver metas alternativas. Então, ela mandou um e-mail para o professor se comprometendo a ajudar, modificar as aulas práticas dele. Nós, pelo 1RNet, ajudaríamos com o material. E o professor apenas respondeu, minha tia me diz, me engana que eu gosto. Então, existe um sistema de opressão na universidade, que cria o quê? Cria profissionais despreparados, porque os outros profissionais que não querem trabalhar com animais acabam desistindo dos cursos, cria profissionais despreparados para mudança, inclusive na indústria. Então, a indústria que hoje precisa de pessoas pensando em métodos alternativos por uma tendência mundial, não tem esses profissionais no mercado. Cosmético, por exemplo, já vamos falar de indústrias. Cosmético, a União Europeia proibiu testes em cosmético através da Sétima Ementa em 2009. Esse é um processo desde 1979, que eles vêm proibindo, e acabou, aboliu o uso de animais para testes cosméticos em 2009. Isso cria um embargo econômico. Então, as empresas no Brasil, elas estão se adaptando. Provavelmente, isso vai ser uma tendência mundial e vai se acabar testes em animais para cosméticos. Quais são os principais, além dos cosméticos? Existem outras áreas que também utilizam? Sim, basicamente, tudo é testado em animais, por questão de legislação. Por quê? Porque desde o Tribunal de Nuremberg, que foi um sistema jurídico contra o nazismo, depois da Segunda Guerra Mundial, se criou o princípio de que todo material que for testado em humanos deve ser testado em animais antes, para garantir a segurança do humano. E geralmente são testados em ratos de laboratório? Depende do produto. Então, se começou a testar com ratos, mas acontece que o rato mostrou falhas em alguns modelos, por exemplo, a talidomida, que a talidomida foi testada em ratos, não teve nenhum efeito, quando passou para humanos, deu aquele desastre da talidomida. Por que existe essa predominância dos pesquisadores em utilizarem o rato? Porque é um animal fácil de trabalhar, é um animal pequeno, utiliza pouco material e as pessoas hoje não têm afetividade com o rato. Então, se eu utilizo cachorros como era utilizado, como ainda se utiliza muito, as pessoas são mais próximas de cachorro, então existe um problema social maior. Rato ninguém dá bola, então eu posso utilizar o rato, entende? Mas o mesmo sofrimento que o cachorro vai passar, o rato também vai passar. Claro, claro. Não existe uma diferença. Não existe uma diferença, só que as pessoas pensam, não, o rato é um animal, é uma ideia já de formação, existem aqueles animais úteis e aqueles animais inúteis, aqueles animais ruins para os humanos, entende? Então, o cachorro é um animal útil, porque dá carinho, dá atenção, sacia uma necessidade nossa emocional. O rato, não, o rato é aquele que eu posso matar. Mas não existe isso na ética, por exemplo. Tanto o rato quanto o cachorro tem os mesmos pesos morais, compreende? E o Brasil hoje, o Brasil já proibiu, em cinco anos vai proibir vários, o Conceia, que é o Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal, já definiu que em cinco anos vai ser proibido vários testes em animais, para cosméticos. Então, o Brasil já está se ajustando a esse mercado internacional. Como é que a população pode saber se o produto que ela vai adquirir foi ou não foi testado em animais? A população que quer estar prevenida, quer ter um consumo consciente? Consciente. Coloca no Google mesmo, listas, empresas que não testam em animais. Vai aparecer, tem várias listas que não testam. Alguns produtos hoje já tem o símbolo atrás, de não testado em animal. Então, isso é uma coisa importante, é o boicote às empresas. Então, se você é a favor de métodos alternativos, boicota empresas que testam em animais e assim as empresas vão injetar mais dinheiro em pesquisa também. Colberto, você foi premiado no Lush Prize, na categoria Jovem Pesquisador. Como é que foi receber essa premiação, esse reconhecimento? Foi incrível, porque são mais de sete anos trabalhando em métodos alternativos. Então, no início foi bastante difícil começar esse trabalho, foi bastante doloroso, em questão psicológica, depois, quando eu fui para o Rio, eu acabei caindo num grupo de pesquisa que é maravilhoso, que me apoiam muito, o professor Gutenberg e o professor Mauro Grangeiro, na unidade de pesquisa clínica. A gente começou uma linha de métodos alternativos quando cheguei lá e hoje nós estamos centrais nisso no Brasil. O professor Mauro Grangeiro foi chamado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia para criar a Rede Nacional de Métodos Alternativos. Agora ele é coordenador do Conceia também e nós organizamos o primeiro congresso latino-americano de métodos alternativos, inclusive, só um anúncio aqui, esse ano vai ter a segunda edição, a cada três anos, então a segunda edição vai ser em Varadeiro, em Cuba, de 5 a 9 de julho. Tem uma ampla programação. Mas, inclusive, você tem uma programação já na semana que vem aqui em Porto Alegre, que vai administrar uma palestra. Fala para a gente um pouquinho sobre a tua palestra. Então, é no dia 28, às 19 horas, na Câmara dos Vereadores, na Câmara Municipal. E nós vamos estar tratando... Qual o tema? É, tratando esses temas de métodos alternativos e a toxicologia do século XXI. Então, é uma toxicologia, é um paradigma... Todos os dados estão na nossa tela aí, para o espectador acompanhar. Então, a toxicologia do século XXI, o que é isso? É uma mudança de paradigma em que a gente deixa de testar em animais, que é uma toxicologia. Teste em animais, é um problema científico, na verdade, é um problema metodológico. Para eu ter ideia, existe a pesquisa pré-clínica e a pesquisa clínica de medicamentos ou de produtos farmacêuticos biotecnológicos. Apenas 5% dos produtos que passaram na parte pré-clínica são aprovados na parte clínica, fase 1, ou seja, 95% dos produtos que passaram na parte pré-clínica não são úteis para humanos na primeira fase de pesquisa clínica. Então, a ciência com animais é uma ciência falha. Ela é mantida mais por o medo da substituição e por problemas éticos, porque os pesquisadores testavam em humanos, principalmente no nazismo, mas nos Estados Unidos também se testou muito em humanos, de maneira inconsciente, de maneira horrível. Então, se colocou o animal ali no meio, mas o animal não favorece, a pesquisa também. Então, a gente precisa substituir. Esse também é o tema da tua tese de doutorado, né? que você está prestes a defender. Exato. No mês que vem, estou acabando com o doutorado, iniciando o pós-doc. Sim, sim. Então, o meu doutorado, eu trabalhei no CAT, que é o Centro de Métodos de Alternativos aos Testos de Animais na Escola de Saúde Pública Bloomberg, da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos. É o centro mais antigo do mundo. E lá a gente trabalha num projeto chamado Rimananatip, que é criar órgãos, é um projeto nacional nos Estados Unidos, criar pequenos órgãos humanos baseados em célula-tronco e, assim, criar um humano em plataforma, mas em vitro. Então, diferenciar células-tronco para pequenos órgãos. E a gente estava trabalhando com cérebro. E meu trabalho é analisar a viabilidade celular, ou seja, quanto de células estão vivas nesse modelo. Então, faz parte da toxicologia do século XXI e eu convido as pessoas para irem a semana que vem. Com certeza. Fica aí o convite, então, para os nossos espectadores. Por hora, eu quero agradecer muito a tua presença, Roberto, aqui no programa hoje. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês, né? E o Cidadania de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite, um bom final de semana. E o Cidadania de hoje. Obrigado.